Academia. Academia também é um modelo que funcionou o quê? Em 1600. Na época que o conhecimento estava na mão de poucas pessoas e agora houve uma democratização do conhecimento. E, pá, desculpa lá, mas um vídeo do YouTube, se calhar, vale mais que a aula de um professor doutor. Isso dói muito, e dói muito, e engolir isso dói muito. Mas se você for ver essa geração nova de americanos que já não quer ir para a universidade, já começa a perceber que não faz sentido me endividar 100 mil dólares por um curso que está ultrapassado. E Harvard já não é Harvard. Isso dói, não é? E com o preço que eu gastar nisso, eu posso gastar viajando, tendo experiência, fazendo cursos. E eu estou me cagar para um diploma, porque no final eu vou ganhar um salário mínimo. Isso dói? E as empresas que estão no RH tentando contratar por um salário mínimo e não percebem por que os candidatos depois nem atendem o telefone, também dói? A gente está indo em um tempo de muitas dores, percebe? É isso. Agora, a questão é, os modelos de negócios caem, mas a busca pelo conhecimento não. Percebe? O respeito pelo conhecimento não. Isso ainda existe. E aí a gente fala um pouco da questão, acho que você ia falar da questão da vocação. Eu acho que a vocação, no final, não no sentido divino, mas eu acredito no sentido de sociedade. Você sente um chamado de ser útil. Acho que todo mundo sente um prazer imenso em ser útil para a sociedade. E todas as profissões têm esse potencial, que não vão passar pelo modelo de negócio que está estabelecido. Percebe? Eu, como marketeiro, tenho que baixar a cabeça e fazer boas maneiras de levantar empresas dentro da sociedade. Enquanto a sociedade está sendo mudada, o modelo de empresa está sendo mudado, o modelo de trabalho, o modelo das pessoas, está tudo sendo mudado. Eu, nessa bagunça toda, tenho que levantar qualquer coisa. Percebe?